Olá meus amigos, aqui é o vosso boi Alex Ruvia trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal E pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu estou a fazer assim com muito amor Porque eu coloquei um enquete lá no meu Instagram pedindo aos inscritos que me perguntassem alguma coisa E em vez das pessoas estarem a perguntar algo assim interessante Mas eles começaram a me perguntar como é que eu consegui colocar aquele enquete lá no Instagram Então em vez de eu estar a responder, então decidi fazer um vídeo aqui em geral E compartilhar com essas pessoas e ao mundo inteiro Então, no vídeo de hoje nós vamos ver como vocês podem colocar uma enquete lá no Instagram De uma forma mais fácil e rápida, então fique por aí e vamos nessa Fala pessoal do YouTube, Alex Ruvia trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Pessoal, antes de começar o vídeo eu vou pedir aqui visitem o meu blog que é Alex Ruvia visitem esse blog porque tem muita coisa que vocês estão a perder Vou pedir aí que me sigam lá no Instagram porque eu posso ficar lá Eu fico lá até pelo menos das coisas, muitas coisas que eu estou fazendo faço lá no meu Instagram Então vamos lá me seguir lá no Instagram também porque assim vamos conseguir distinguirmos quem são os monstros Realmente quem são as pessoas que são a me seguir aqui no canal Então nós vamos ver como se podem colocar uma enquete lá no Instagram O que eu disse não é muito fácil colocar uma enquete Para que uma enquete? A enquete é aquela coisa que as figuras públicas usam para saber dos seus inscritos Para saber dos seus seguidores, é isso que assim que é, para saber dos seus seguidores Por exemplo, vou me referir aqui ao banter, banter aceler colocou lá um enquete dizendo que façam-me perguntas Então muita gente perguntou e ele começou a responder Então, ouve questionar de como é que ele conseguiu colocar aquela coisa É uma ferramenta que está há muito tempo aqui lá no Instagram, aliás, lá no Instagram Está há muito mais também, tem muita gente nova que não sabe como usar aquela ferramenta Então, esse vídeo, vou disponibilizar a todos vocês que têm essa dúvida, essa ferramenta Então, sem mais demora, deixe o seu like, partilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de comentar aqui em baixo Então, vamos ver quem interessa Então, pessoal, aqui nós vamos procurar nosso Instagram, ok? Deixa eu procurar o meu aqui Aqui está ele Ok, já carregou Então, nós Deixa eu mostrar para vocês o enquete que nós vamos fazer É isso Então, muita gente ainda andou a me perguntar como é que eu fiz essa enquete aqui para as pessoas me perguntarem Algo sobre o meu canal Então, aqui é onde a pessoa, os meus seguidores vão responder aqui, qualquer coisa Ok? Então, é muito fácil para colocar aqui logo Não sei por aí que muita gente não sabe fazer até agora Só clicar para o lado, arrastar para o lado esquerdo Olha aí, eu estou aí, levanto Oi, oi, oi Daí, daí clica aí onde é essa cena de foto, né? Aqui, aí é para vocês escolherem o fundo de vocês Ah, eu vou escolher essa aqui mesmo Só para deixar como fundo, né? Daí clica nessas três Essa é um bonequinho aqui E aí procurem a cedinha de perguntas, essa aqui, perguntas, essa, ok? Clicou, ela vai, será aí escrita automaticamente, né? Eu posso apagar e colocar o que eu quero, por exemplo, eu posso escrever aqui, né? O que você quer saber de mim? Ok, exato. E aí, os meus seguidores serão a colocar, eu posso colocar qualquer coisa pessoal, ok? Deixa eu voltar a isso, tá? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, ola, ok? Eu vou colocar na história, olha, então, eu sou ver aqui em, eu sou colocar aqui na tua história. Opa, opa, fazia, só, coloquei aí a tua história, então, vou adicionar aqui na história, vejam que já está ali, a tua história. E está aí, olá. E aí cada seguidor estará a colocar qualquer coisa que achar melhor. E pessoal, peço aí que me siga no meu Instagram, ok? E aí, sigam essa conta aqui pessoal, que é a minha conta do Instagram oficial, Alex Rubia. Eu posto muita coisa aqui, com minhas irmãs, vocês estão a ver aí, do meu concurso. Muita coisa que eu coloco aqui, então, piadas, a reação de músicas, de artistas populares, né? Como o Lantrim, que eu, a negociação está a ver aí. Então, me sigam aí, vamos crescer juntos, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero terem ajudado. Se você gostou, não se esqueça de partilhar, como eu disse, inscreva-se no canal. E ative o sininho aí, para receber todos os vídeos do canal, que eu estará postando nesse canal. Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.